Tá bom, seguinte, tô ligado que muitos de vocês jogam Minecraft no seu celular Que infelizmente joga com o celular travando tudo Assim como você, eu também tenho um celular bem fraco e trava tudo sem parar Vamos combinar que a gente só quer jogar em paz pra curtir a nossa vida Mas pra nossa sorte, eu achei, eu tenho a solução Que é o Mox Booster É um aplicativo muito bom, ó Ó, entrei no Minecraft de celular aqui agora sem abrir o aplicativo pra gente ver como que vai tá Ó, tá tudo bonitinho, de Natal, bem legal Só que como vocês podem ver, o meu celular não aguenta jogar no servidor aqui bonitinho com as coisas que tem Fica tudo meio travadão, né Tá, então vamos fechar o Mine E ó, logo de cara eu vou poder acelerar o meu celular pra rodar bem o meu Minecraft Então vamos clicar aqui, né Tá verificando a memória do celular e já otimizou Agora uma coisa que seria muito bom, seria uma economia de bateria Vamos ver o que a gente pode fazer pra melhorar a bateria do meu celular Pronto, já foi, foi rápido assim E pra ter noção, eu tô com o carregador ligado agora porque minha bateria tava fraca E já começou a carregar mais rápido, eu juro, já pulou de 74% pra 75% Na mesma hora cliquei Eu acho que a melhor parte é a limpeza de disco Ó, atualmente ele tá analisando o meu celular aqui Vamos ver quanto lixo vai ter, já pegou um giga Quando será que vai ter até o final? É, como vocês podem ver, deu mais de um giga de lixo Vai, vamos limpar isso daqui Tá, então agora que a gente fez todos esses processos Vamos otimizar o jogo Vamos adicionar o jogo que eu quero Selecionei o Minecraft E pronto, tá otimizando o Minecraft Ó, estamos entrando aqui no servidor de Minecraft E vamos ver a diferença que fez Ah, agora sim, ó Consigo ver tudo, todos, se mover naturalmente, sem problemas Ó, dá pra ver o pessoal correndo, pulando, tacando bolinha de neve Tá, o bagulho é bom mesmo Bom, eu acho que não preciso falar mais nada, né? Baixe o Nox Booster, link na descrição E, mano, não preciso nem falar mesmo, né? Avalie o aplicativo com 5 estrelas e fala, mano Bagulho bom Vim pelo Lajota e tamo junto, mano Porque o bagulho é bom mesmo, né? Então, galera Nox Booster, link na descrição Tamo junto Fala que veio pelo Lajota Uh, era mais um dia normal aqui no Minecraft Irmandade Eu tava literalmente jogando no servidor Quando eu saí pra buscar uma humilde pizzinha Fui só pegar uma pizzinha, gente Um pedacinho de pizza E fiquei parado 15 minutinhos Nesse tempo, o meu amigo Me empurrou de dentro da minha casa Até essa trepe Que eu tô preso dentro da neve E do gelo ali dentro Porém, o que ele não espera É que eu vi ele fazendo isso E o pior Vai ter volta Então, se vocês querem ver como que vai ser isso É muito importante que você se inscreva no canal Deixe gostei e assista o vídeo até o final Que o vídeo de hoje vai ser insano Agora, se me dão licença Essa conta é a câmera Ela não serve pra gravar time-lapse Então, eu não posso quebrar os blocos com ela Vamos voltar pra conta normal Tá, agora que já estou fora da conta de time-lapse Eu tô aqui na trepe Preso Eu vejo um bloco de neve Obsidian nos quatro cantos Em cima E se eu apertar F3 Eu consigo olhar que eu tô dentro de um caldeirão com neve Neve fofa, né? E eu tô sem minhas picaretas Tá, eu acho que no mínimo Vocês merecem entender como isso aconteceu E aí, a partir daí a gente começa Então, editor Bota os takes do Deletinho É, gente Eu sei que foi o Deletinho E ele não sabe que eu sou E, ó, gente Seguinte A nossa base Tá com uma reforma surreal Que tá ficando muito maneira Ó, eu fiz umas marcação aqui De bloco de calcita Por causa que eu quero fazer uns pinheiros aqui Pra deixar bem bonito, né? E, ó Dessa vez, o Deletinho não tá ausente E como eu queria mostrar pra ele antes Vou mostrar pra ele agora Aliás Ó, a minha isquizinha de Natal Tem até a bochechinha fofa e tudo, mano É bom, né? Enfim, vamos lá Na casa do Lá, chama ele Ô, ordinário O que você endorpeu aí na minha cara? Ô, Deletinho, tudo bom, mano? Ah, tem um pouquinho de Natal também? Deixa eu ver É, ó, aqui Ah, água e tênis continua Que fofo Ô, LG Você tem que usar sabe o que, vai? Vou te mandar no privado depois Uma textura que tira Que deixa a armadura invisível Eu tô usando, vai Então eu tô vendo se você tá A roupa de Papai Noel Ah, é? Mas agora eu tô de armadura Ó, mas então, ó Depois ele me manda assim Que eu quero ver Ô, Deletinho, cola aí, mano Eu queria te mostrar um bagulho O que você aprontou aí Que eu tô vendo de longe? Então, você já tá vendo aqui O começo da reforma, né? Eu vou mordar minha base Que eu vou melhorar ela O que você achou? Caraca, tá aparecendo Um negócio de castelo, LG Só que tá um castelo? É, quem sabe? Quem sabe, ó Sobe aí pra você ver, ó Que legalzinha escadinha Mano, eu sou meio suspeito Eu sou meio suspeito pra falar Mas eu adoro essa palheta de bloco, velho Acho que você viu pela minha sala de baú Cara Eu adoro isso aqui, LG Essa concomina muito, velho Então, eu tava pensando, né? Que eu tava vendo isso aqui Eu falei, cara Chega de palheta de bloco medieval Toda vez isso, mano Tem que mudar, né? É, verdade Tá aparecendo mais aquela Aquela subida pra sentar no castelo Quando é que eu tô na montanha Então, essa casa aqui vai pra vala, né? Só questão de tempo, né? Ó, se você olhar aqui, ó Tem umas marcação de bloco de calcita aqui Ali E algumas ali embaixo, né? O Elquinho tava me ensinando a construir pinheiro, né? Eu quero fazer uns pinheiro É, bem da hora aqui E depois demolir É, eu quero demolir essa casa E fazer uma maior, cara Você achou maneiro? Cara, eu gostei bastante E você vai ter que demolir mesmo Porque essa casa aqui Ela não tá combinando com Com a palheta aqui, né? De construção Ah, então, não Mas pode ficar tranquilo Que vai sair, tá ligado? Ô, mas era isso mesmo Eu queria a sua opinião e te mostrar, cara O que você achou no final? Ficou muito lindo, LG Eu gostei, velho Inclusive Passa essa sua aí pela cidade aí, velho Tem permissão pra passar pela sua casa? Pode passar, velho Se tiver afim Ô, inclusive Me dá só pra que ele tem Na verdade É que eu queria te dar um presente Eu quero colocar a eficiência 5 A não ser se você já tenha, né? Ah, não tenho não Você vai colocar nas duas Ou em uma só? Sim, me dá aí Eu tô com bastante XP E eu tenho uns villagezinhos Deixa eu colocar lá de presente Ô, ainda bem Eu tava com 10 XP E morri, acredito Sério? Sim Por causa que minha irmã Chegou em casa Por falar nisso Daqui a pouco eu vou sair de novo Que vai chegar a pizza Ah, eu gosto de pizza Mano, então Vou lá comprar o Vou lá comprar o Eficiência Bota no seu secretário Então eu já trago aqui pra você Tá, ó Carma aí Ô, Delete Chegou a pizza A gente já grava mais Tá bom, pera aí Já morro Tá, eu vou lá arrumar então Enquanto isso Tá, ó Se você vier Pode deixar em qualquer Bouquet da minha casa Mas só deixa a porta fechada Tá bom, pra não morrer Beleza Bora Vamos tentar colocar, galera Uma obsidia em cima do LG Assim ele vai ficar deitado lá, mano E aí ele não vai conseguir quebrar Tá ligado, pra sair E só que pra nós fazer isso, galera O pistão, ele não vai mover a obsidia, né A gente vai ter que mover o caldeirão Pra obsidia Então, pera aí Deixa eu colocar mais um bloco aqui, então E a nossa meta é colocar o LG Aqui de baixo, ó Mano, que bizarro Consegui mover o pistão com o LG lá dentro Ó, galera Aqui que entra a trapdoor A gente só precisa agora voltar o LG Pro lugar onde ele tava Eu vou abrir a trapdoor E ele vai deitar dentro do caldeirão, véi Então, vamos lá Nossa, a LG acordar aqui agora, véi Foi por água abaixo Tudo o meu planejamento de trap aqui, véi Aí, boa Aí, galera Ó, seguinte Vamos dar um tapinho aqui, ó Pra ele ficar bem no cantinho Nós abrimos a trapdoor aqui Ele já ficou no shift Se eu fechar de novo Acho que ele já vai deitar Ah, droga Não Calma aí Ficar bem no cantinho mesmo, ó Aí, galera Ele já deitou Tá deitadinho A parte mais chata foi Galera Quebra aqui E eu movo ele pra dentro da obsidia Cadê o pistão? Ah, ele já pegou o pistão, véi Ordinário Deixa eu pegar rapidinho O que ele tá fazendo, gente? Olha ele O que tá acontecendo? Será que eu me mexo? Será que eu não me mexo? O que eu faço? Tá lá ainda, galera Ó, ele tá deitadinho Ele não consegue sair da posição que ele tá Só que a gente pode piorar isso aqui, ó Vou pegar agora o pistão Vou colocar bem na cara E vou empurrar pra baixo da obsidia, galera Agora daqui ele não sai mais Calma que eu botei aqui, ó Trepezinho aí, galera Pra ele aprender nunca mais Colocar 70 mil galinha na minha casa, véi Mano, é muito difícil de sair daqui E olha que ele tá sem picareta, véi Só que ele tá FK É por isso que ele pediu mais picareta Eu só faço uma pausa aqui E deixar meu Minecraft parado aqui Até ele voltar Mas eu tenho coisa pra fazer, galera Vou deixar ele aí, véi Vou deixar ele aí Ele que se vire Vamos começar o nosso vídeo Tá, agora que vocês sabem O que tá acontecendo Bom, vamos começar Tá, não dá pra quebrar nada aqui Não dá pra quebrar bloco de mel Vamos começar quebrando a obsidia Então, de cima pra sair, né Acho que é o mais prático assim fazer Eu não tenho como É, não tenho como fazer uma picareta, né Nada daqui vai ajudar? Nada daqui vai ajudar É, vamos quebrar a obsidia com a mão, então Vai Tá, isso demora muito Bom, se você joga no Minecraft computador Eu vou te ensinar um bugzinho legal Você segura o botão do mouse Aperta F3 mais T E solta o botão do mouse Quando o jogo carregar Ele vai voltar a apertar o botão Que você tava apertando antes pra você Tipo, sem você ter que apertar nada Então, se eu tivesse andando pra frente Ele ia custando andando pra frente No caso, eu tô quebrando o bloco Então, ele vai continuar Daí, pelo menos, eu vou ter que ficar 10 horas Com a mão do mouse quebrando a obsidia Opa, foi Foi só 5 minutos Tá, agora é só sair, né Ah, beleza Porque tem o bloco de mel lá embaixo E não dá pra pular, né Nem no shift Tá, eu bem que poderia colocar um balde e sair Mas já que estamos lá Vamos se molhar Vai, vamos quebrar tudo Vai, Tony Ele devolveu minhas picaretas, pelo menos Ah, ele devolveu elas, pelo menos Tá, já é menos mal Tá, arrumei tudo, eu acho, né Deixa eu ver Ah, eu acho que era assim Bom, de qualquer forma Delete Vai ter volta E eu até sei como fazer isso Vai ser legal, tô animado Olha, o primeiro passo Eu acho que seria a gente investigar a base do Delete Pra nossa sorte Aqui no Irmandade Tem um Datapack muito interessante Pra você que não sabe Datapack É tipo uma mini modificação do Minecraft Tá bom? Que é dentro do Minecraft Não é nem mod, tá ligado? Enfim Com ela Eu vou pegar aqui Três vidritos Vou fazer um frasco bonito A água Pegar um fofo do Nether Tocar uma E por último O Olho de Aranha Fermentado Aí essa poção de visão noturna Vai virar uma poção de invisibilidade Mas só pra nossa garantia Vamos pegar uma Redstone também Pra aumentar o tempinho dela Prontinho Temos aqui Oito minutos de invisibilidade E agora que vem a parte legal Se vocês olharem aqui Nas configurações do meu Mine A partícula de poção está ativada E mesmo assim Se eu tomar essa poção Tirar a armadura Não vai sair nada de mim Então a gente pode ir lá Explorar a base do Delete Pra começo de conversa Tá, tô aqui na base dele Ah, não precisa usar Shift Não vai me ver Aqui tem um gato Aqui uns aldeões Ah, os aldeões de uma esmeralda dele, né E aqui tem o quê? Tem uns aldeões normal Que é um aldeão de encantamento Mas não é uma coisa muito importante aqui não E aqui, ó Tem ele, tá? Então eu acho que já decidiu O que eu vou fazer Vamos esconder os aldeões dele Ele não me prendeu no bagulho Vamos prender os aldeões dele E vamos fazer um enigma Pra ele ter que dar um jeito De descobrir onde eles estão Eu tenho um plano maneiro Vocês vão gostar Tá, a primeira coisa Que a gente vai precisar É de um livro com pena Porque eu quero que Espalhar uns secadinhos pra ele, né Vamos só buscar um couro aqui na casa do Po Agora a gente faz um livro E vamos colocar os recursos Pra ele virar um livro com pena Que é uma bolsa de tinta E uma pena Que é baratinha Cara, é muito estranho andar E não ver minha mão É, eu vou ter que ir atrás De uma bolsa de tinta Pera aí Pronto, fiz um livro aqui Ó, eu escrevi assim Oi, você achou que eu não ia escapar, né Ou que eu não sabia Que foi você que me prendeu lá Não é não? Senhor dele, é tio vale Pois bem Eu sei que você ama seus aldeões E eles facilitam muito sua vida E já que você me ajudou Tanto me trancando naquele buraco Fiz o mesmo com seus aldeões Se quiser recuperar eles Vá primeiro até o buraco do Apu Agora vamos tirar uma plaquinha Com vá até o esconderijo Da casa do Hars E agora vamos achar algum local Pra fazer alguma coisinha com ele Hum, tive uma ideia Tá, primeiro vamos pra casa do Hars Obviamente, né E vamos descer na pasta de secreta dele Vá atrás da casa do Kotox E desça a escada inteira Tá bom, estamos chegando aqui Ó, aqui é uma caverna bem maneira Que eu acho que era essa caverna Que eu queria, não era? Gente, eu tinha achado uma caverna maneira Mas não sei se era aquela ali não Será que é aqui? Ah, é essa daqui, né Ó, aqui ó Caverna maneira, ó Aqui tem uma caverna bem maneira, galera Por causa que nela Dá pra fazer um parkour Que vai indicar pra lá E o Deleitinho vai sofrer pra passar A priori Eu tinha testado o parkour Com esse bloco aqui Mas dá pra ele trapacear Então vamos testar com outro Ó, a concorrente é doido Mano, ó Vou botar o Deleit Pra fazer esse parkour aqui, ó Gente, ó Que difícil aqui, ó Dá pra pular daqui Pra aqui pra cima, será? Vamos ver Dá, tá Vai ser esse pulo aqui O próximo, então Daqui pra cá, dá? Acho que pra cá é melhor, né? Tá, daí daqui Ele vai ter que pular pra cá Aqui ele vai pular pra cá Que ele vai pular pra cá Tá, maneiro Vamos testar aqui nosso parkour Eu vou inventar umas mecânicas Nesse parkour Que o Deleit vai seguir E não vai ter nenhum sentido Vocês vão entender Confia que vai ficar interessante Isso daqui, ó Ó, primeiro ele vai ter que ir pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Ó, até eu cair Tá, depois que chegar aqui Ele vai pular pra cá Agora eu quero fazer um parkour Com aquelas folhinhas novas lá Pra testar como que é Hum Tive uma ideia boa Ih, peraí que eu vou ter que buscar Mais esse daqui Peraí que eu sei onde que tem que ir perto Pronto, peguei mais Só que vamos pular pra cá logo, né? Porque ninguém merece, né? Ah, sobe aqui, sobe aqui Sobe aqui, sobe aqui Andar reto É isso Tá, tá pronto Vamos testar só se funciona agora Tá, vamos ver Pular pra cá Pular pra cá Pular pra cá Pra cá Andar reto Andar reto Pular pra cá E andar pra cá Ó, eu consegui errar Será que ele vai conseguir passar? Vamos ver Tarei passar isso Não, vai Vou quebrar aqui Pra não ficar impossível pro cara Ó, se ele for correr Não dá Mas se ele for pulando Eu acredito que não dê daí Ó, vamos ver Ih, que isso Eu nem comecei Tá, daí vai passar pra cá Beleza Daí aqui dentro vai ter uma placa Falando outra informação pra ele Tô gostando disso Tô gostando disso Tá, primeiro Eu anotei as coordenadas daqui Pra colocar o enigma Na casa do Bruninho Apontando pra cá Aí agora vai ter o seguinte As regras daqui Regras Não pode teleportar Dois Não pode por bloco Três Só pode passar o parkour E nada mais que isso Sem gambiarra Bug, teleporta E nada disso vale Tá, ele vai fazer o parkour bonitinho Vai passar aqui, né? Boa Aí depois que ele passar Ele vai vir aqui Ele passa por esse caminho de lava Que é bem fácil na real E tem uma placa apontando pra lá Ele pula pra cá Passa pra cá E vai ter aqui, ó Vá até a farm de ferro do Lajota E depois Abra a Blast Furness Que tem de decoração Saída Daí agora ele vai até a minha casa Mas antes Vamos descer essa escada aqui Da casa do Bruninho Que foi a que eu comentei Vá até as coordenadas lá Então Da casa do House Ele vai ser jogado pra cá Que vai ser jogada Pra aquelas coordenadas lá E agora Entra a parte final desse enigma A parte no qual Eu escondo ou não Os aldeões dele Então Pra isso Primeiro eu vou precisar Saber Se ele tá ausente ou não E o que eu vou precisar ou não Já que eles escondem os bichos Primeiro eu vou fazer o seguinte Vou pegar pedra lisa Bastante, né Plaquinhas, óbvio E pistão Ah, se tivesse vários Ia ser bom Mas um já dá conta Acredito eu E o sapão também vai ser bom Tá, bora lá trabalhar Tá bom, gente Tava dando uma olhada Na base do letinho lá E agora eu sei Como você vai fazer isso Por sinal Ele tá ali parado ausente, ó O nome dele tá cinza Então A gente tá livre Pra fazer o que quiser Tá, acho que ele não vai ouvir a gente Quando estiver lá embaixo Então vai ser de boa Tá, o primeiro passo Eu vim aqui Cavar dois pra trás Como eu vou utilizar Pra não causar problema No sistema de redstone dele Tá, boa Agora o que eu faço Eu venho aqui Aqui e coloco isso Venho aqui E coloco o pistão Funcionou? Tá, funcionou Quebra o pistão Quebra a tocha Eu bloco Tá, primeiro aldeão Deu certo Tá aí Segundo aldeão Deu certo Tá, já fomos três E agora O último aldeão E bom Como antes Aqui tinha os aldeões Obviamente agora Aqui eu vou pegar Essa tochinha Pra não dar problema, né Colocar as tochinhas Dele por aqui Só pra ter tocha Mesmo pra iluminar E agora aqui vai ter parede Com galinha Bota a tochinha dele de volta E como aqui tá cheio de aldeão Ele nunca vai perceber Tá, rápido Nossa invisibilidade tá acabando Ele pode voltar a qualquer momento, né Ó, quer ser os aldeões? Leia o livro O livro vai guiar ele até o buraco do apu E daí ele vai começar todo o enigma Só que Eu ainda não dei a solução pra ele De como ele conseguir Que ele não sabe Que ele tem que quebrar essa parede Aqui pra achar os aldeões dele Então vamos fazer isso agora E aqui dentro da Blast First Vai ter um papelzinho Tá escrito Volte pra área inicial E quebre a parede do baú Simples Assim Tá feito O nosso enigma E bem a tempo Da nossa poção acabar E bom Agora que o nosso enigma E nossa vingança Está feita Vamos esperar Até o Delete Reagir a isso E resolver Eu tô intrigado por isso E eu acho que foi bem maneiro Fazer isso na real Eu gostei muito Tipo Do fato Do ter que ir na trollagem dele Obviamente Vocês viram que eu Podia sair da Mike Sky Na trollagem Do que dava Foi legal fazer uma vingança com ele E eu quero ver o que ele vai fazer Depois disso Então Foi maneiro Enfim Esse foi o vídeo Espero que você gostou Quem gostou deixa o gostei Inscreve no canal Se você quer ver o resultado disso Vai ter que ver direitinho Passando esses enigmas E é isso É nóis Falou Ui